E aí pessoal pega a visão aqui ó da praia do francês leprosário ali E aí pessoal estamos chegando aqui no lugar que eu ia mostrar para vocês leprosário aquelas ruínas ali vou ver se eu chego lá porque aquela ruína ali era como fosse um refúgio era como fosse um local para abrigar as pessoas que vinha com alguma doença nas embarcações e aqui dali está ali ó que vinha de fora até o navio da coroa portuguesa e algumas pessoas vinha com alguma enfermidade aí para não contaminar o pessoal da da vila foi feito aquele aquele vem dizer um centro ali para controle de alguma doença principalmente cólera algumas pessoas que ficava doente durante o percurso da navegação até chegar aqui no Brasil e principalmente aqui nessa região que aqui era uma colônia pertencendo a coroa portuguesa e com isso vem muitas pessoas infectadas com doenças né isso aqui ó tá vendo isso aqui isso aqui foi feito em 1800 se não me engano 1850 então vocês estão vendo essa essa imagem aqui no canal ramos moto viagem aqui ó eu tô chegando aqui perto a gente mata que tá ficando um pouco fechada nessa vegetação aqui na vegetação realmente da aqui da praia sempre tem assim e vou mostrar para vocês aqui essas ruína aqui que ainda de mil e oitocentos e 50 eu vou deixar a descrição aí a data exata leprosário para pessoas que vinha com lepra pega a visão aqui ó pessoal aí ó e ele ficava daqui para o mar para que o a corrente de vento não levar essa doença o vírus da vila olha aqui aqui na praia do francês o mato tomando conta disso aqui ó aqui tinha 19 metros e meio de largura e não de comprimento é 19 e meio de comprimento com mais 13 de largura aqui tem enfermaria era um galpão olha aqui olha aqui como era feito os tijolos só que era tudo feito assim ó isso aí aquelas pedras não é nem tijolos é uma pedra cara só uma camada de tijolos aqui que tem na frente hora a grossura isso aqui sair proteger aí ó contra a maresia olha ali ó tá em já está em destruição aí isso aqui é um patrimônio histórico pessoal tem coisas aí que o pessoal fica fazendo uma pracinha uma coisinha deixa isso aqui se acabando ó entendeu olha só tô andando aqui dentro você está vendo aqui ó os alicerces aqui ó se brincar não sei que é que todo metal aí eu acho que encontra tem alguma moeda antiga da época por aqui algum artigo e aí ficou abandonado aqui ó algumas pessoas vêm fazer coisa errada aqui olha destruturou tudo isso aqui ó tá isso aqui tá condenado qualquer momento essa parte a rei cai chuva o vento vai batendo erosão pega a visão pega a visão viu aqui tem um leiteiro aqui olha aqui entendeu a estrutura tudo ainda antiga cara o leprosário que era para brigar as pessoas que vinha com a doença com lepra com alguma doença que para não contaminar aqui atrás dela aqui ó cara isso aqui de 1800 cara ainda tá assim eu fosse olha aí como a construção é que ela era feita aí pessoal tá gostando aí do conteúdo é o que eu digo não esqueça de deixar seu joinha aí e quem não é inscrito se inscreveu no canal e ativar o sininho para receber mais vídeo aqui ó eu acho que essa parede aqui deve ter arreado aqui ó deve ser um cômodo aqui deve ser outro né as enfermaria pessoal doente vinha para cá ficava aqui isolado mesmo já descendo da embarcação já mandava pra cá ó esse outro lado de cá e aqui ó e ele é bem arejada aqui a ventilação janela acho que a lagoas não tem história tem de uma viga aqui uma madeira acho que é da época ainda olha aí da época em dessa madeira mostrando isso aqui para vocês aqui para vocês aqui saber que a nossa alagoas entendeu tem história tá vendo pessoal pegar a visão leprosário daqui da praia do francês a praia fica para lá as embarcação vinha aí quem trazia os doentes já trazia para cá aqui teve o conflito entre índios né que aqui já 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 é região do zinho os caité e aqui devagarzinho depois vieram os holandeses também fazer parte também da brincadeira e depois o os portugues meteram chumbo nos pinhaços eles correram daqui também exterminar também os índios né os caité que era da daqui da região é isso aí pessoal pegar a visão gostaram aí e trazer para você aqui essas ruínas aqui entendeu de 1850 eu não tenho certo a memória assim mas vou deixar na descrição aí ó o bloco apagou ali eu queria ver ali o brasão mas não tem como ver mais alguma descrição ali porque é muito tempo cara é muito tempo quase do século cara muito tempo beleza então é isso aí pessoal se inscreva no canal entendeu não esqueça aí também de deixar o seu joinha aí e até a próxima viagem beleza pessoal e aí Tchau, tchau